MISCELÂNIA HISTÓRICA Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA nº 27 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lidos e comigo está Paulo M. Dias para os breves apontamentos históricos da semana. E sobre isso mesmo, que curiosidade é que trazes para os nossos ouvintes, Paulo? Hoje trago uma curiosidade algo macabra, que diz respeito à última discussão pública com guillotina em França e que aconteceu há 83 anos, a 17 de junho de 1939. Como sabemos, a guillotina foi criada pelo Dr. Joseph Ignace Guillotin em 1789, portanto no início da Revolução Francesa, e foi pensada como uma forma rápida e quase indolor de executar condenados à morte, substituindo dessa forma métodos mais antigos e dolorosos, como o enforcamento ou a decapitação com o machado. A guillotina acabou por ser tão bem sucedida que foi utilizada em França até 1977, ou seja, a última execução com este instrumento, aconteceu há apenas 45 anos atrás. A França, de resto, acabaria por completo com a pena capital anos depois, em 1981. No entanto, essa execução de 1977 já foi feita em privado, poupando o público a um espetáculo macabro, pelo que a derradeira execução pública acabou por acontecer meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, a 17 de junho de 1939. Pois, eu realmente estava para te perguntar, então, qual era essa discrepância entre 1939 e 1977. Mas, em todo caso, voltando então a este caso de 39, quem foi o executado? O feliz, ou neste caso infeliz contemplado, foi Eugene Weidman, um cidadão alemão de 31 anos, e que atualmente é considerado mesmo um serial killer, já que foi responsável pela morte de 6 pessoas entre julho e novembro de 1937. No entanto, a ideia original de Eugene não seria sequer matar pessoas, mas raptar turistas ricos em Paris para depois ficar, claro, rico com os resgatos obtidos. Para levar por diante este plano, juntou-se a outros dois homens, Roger Milion e Jean Blanc, mas a primeira tentativa de rápido correu logo mal, porque a infeliz vítima resistiu demasiado e acabou por ser libertada. As vítimas seguintes acabaram por não ter tanta sorte e, como disse, ao todo foram mortas 6 pessoas. Weidman acabou por ser apanhado pela polícia francesa e o seu julgamento começou em março de 1939. A decisão foi bastante rápida e a execução por guilhotina acabou por acontecer, como disse, 17 de junho desse mesmo ano, neste caso à porta da prisão de Saint-Pierre em Versalhes, onde, aliás, se reuniu uma multidão para assistir. E acabou por ser precisamente o comportamento destas pessoas que ditou o fim das execuções públicas em França, já que a estria da multidão, perante aquele cenário macabro, levou o presidente francês, Albert Lebrun, a proibir espetáculos semelhantes, passando as execuções a ser realizadas apenas em privado. E como curiosidade final, importa também dizer que, entre a multidão que estava a assistir a esta execução, se encontrava um jovem Christopher Lee, com apenas de 7 anos, e que viria a ser, de resto, um dos mais celebrados autores da sua geração, mas que hoje em dia é sobretudo conhecido como Saruman, dos filmes do Senhor dos Anéis, ou Conde do Cu da Guerra das Estrelas, entre tantos outros papéis icónicos. E tu, Roger, que curiosidade trazes hoje para os nossos ouvintes? Olha, trago também uma efeméride. Esta miscelânea histórica sai originalmente no dia 20 de junho, e no dia 23 faz 194 anos que começaram as cortes que aclamaram Dom Miguel como rei absoluto de Portugal em 1828. Começo já por dizer que é um ótimo tema, mas por um episódio completo, aliás, até para vários, um sobre a Revolução Liberal de 1820, e outro sobre a Guerra Civil, mas para já há sinal aqui este episódio que foi decisivo para, lá está, a Guerra Civil de 1832-1834. Para compreendermos também este episódio, é preciso voltar atrás e olhar para outros fechos da própria Revolução Liberal de 1820. Esta não correu propriamente como esperava, e Dom João VI, forçado a regressar do Brasil, viu-se abraços com muita oposição, nomeadamente da própria esposa, da Carlota Joaquina, e do filho, Dom Miguel, que incentivaram várias revoltas. Em 1824, Dom Miguel falha a sua tentativa de chegada ao poder e é exilado para Viena, na Áustria. A proclamação da independência do Brasil não ajudou, e chegamos a meados da década de 1820 numa situação muito instável politicamente. Em 1826, o rei morre, e deixa um problema grave, lá está, Dom Pedro era já imperador do Brasil, e este sabia que a união dos territórios era impossível, por isso, acaba por adotar uma solução de compromisso. Abdica do trono, em nome da filha, Dona Maria da Glória, com 7 anos de idade, que casaria então com o seu tio, Dom Miguel. Enquanto isso, dava uma Constituição a Portugal, baseada naquela que o Brasil tinha, e esta é então chamada Carta Constitucional de 1826. Falaste em compromisso, então, por causa do regresso de Dom Miguel? Por causa disso, e não só. Se o regresso de Dom Miguel dava um rei aos que reclamavam a presença de um, a nova Constituição consolava também os liberais, que eram constitucionalistas. Portanto, era realmente uma tentativa de solucionar o problema. Mas as coisas não correram como esperado. O irmão mais novo regressa do exílio no início de 1828 e jura a Carta Constitucional, claro, a contragosto. Isto porque, passado pouco tempo, dissolva a Câmara dos Deputados, que era o órgão recém-criado juntamente com a Câmara dos Paros. Isto numa tentativa de adaptar o modelo inglês e francês à política portuguesa. Mas, como tinha jurado a Carta, precisava de arranjar uma forma legal de ser feito rei. Vai então reunir cortes à antiga, tal como não se fazia em Portugal desde finais do século XVII, com representantes do clero, da nobreza e do povo. Isto já estava tão fora do que se fazia que os seus oficiais tiveram de ir às crónicas e aos arquivos régios ver como é que se convocavam cortes, onde sentavam os representantes, como é que era todo o cerimonial. Ou seja, era a mesma coisa que hoje em dia irmos buscar um cerimonial de aproximadamente do ano 1800 para, lá está, pormos em prática hoje em dia, para vermos a distância temporal que estamos a falar. Mas, portanto, feito isto, as cortes reuniram-se no Palácio da Ajuda a 23 de junho. E depois de muito debate, depois dos próprios debates dos representantes, no dia 27 entregaram os parceiros necessários e depois de várias ananças protocolares, Dom Miguel foi aclamado rei com poder absoluto no dia 7 de julho de 1828. E não houve oposição? Onde estavam os liberais? Bom, os liberais tentaram ainda mobilizar-se, mas infelizmente faltava-lhes um rei, porque Dom Pedro estava no Brasil, ocupado com as guerras contra a Argentina e por isso não podia acudir ao problema da sucessão portuguesa. Por isso, parte deles fugiram, tentaram rejar apoios lá fora e finalmente, em 1831, quando Dom Pedro ficou livre das suas responsabilidades no Brasil, abdicou do trono a favor do filho, Dom Pedro, o futuro Imperador Dom Pedro II do Brasil, então com 6 anos, e partiu para os Açores, onde começou então as preparações para a tomada do poder pelos liberais. Claro que não sabiam que o primeiro momento dessa guerra civil ia ser o cerco do Porto, mas isso já é assunto para um episódio e por isso fica aqui marcado os 194 anos do processo de aclamação de Dom Miguel como rei. Muito bem, e sobre as sugestões da semana, como não poderia deixar de ser, continuamos a recomendar o nosso livro, que coordenamos, aliás, Atualizar a História, publicado pelo Desassossego, uma chancela da sede de emergência, mas quanto às novidades da semana, o que é que sugeres, Roger? Sugiro um livro publicado muito recentemente, da autoria de Stella Gervas, A Conquista da Paz, do Iluminismo à União Europeia, publicado pela Desassossego, neste ano, portanto, de 2022, e é um livro muito interessante que analisa a história europeia do ponto de vista da guerra, mas, sobretudo, das questões da paz, desde o século XVIII, desde as questões do Tratado de Utrecht, até ao século XX, até à criação da Sociedade das Nações, até ao momento do pós-guerra, chegando até um pouco aos nossos dias. Portanto, é uma visão panorâmica muito interessante sobre a própria história da Europa nos últimos três séculos. E já agora agradecemos à editora Desassossego pela oferta do livro, enfim, que nos permite, claro, também fazer esta sugestão muito mais informada. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? Bom, eu trago um livro de Rashid Khalidi, Palestina, uma biografia, 100 Anos de Guerra e Resistência, publicado neste ano de 2022 pela Ideias de Doer, que é uma chancela da Porta Editora. E é um livro mesmo muito interessante, muito provocador. O autor ocupa a posição de professor Edward Said em estudos árabes na Universidade de Calambia, nos Estados Unidos. É um autor muito conceituado na área. É também de ascendência palestiniana e, portanto, é não só a história da Palestina como um país, mas também um pouco uma história familiar, porque ela é membro de uma família que teve uma certa proeminência na região nos séculos XIX e XX. E é também muito interessante porque nos leva a pensar sobre como esta região, durante o século XX, sobretudo, foi pensada como uma terra vazia sem povo. Enquanto os judeus que viriam a construir o Estado de Israel eram povo sem país, a Palestina seria uma terra sem povo. Como se perceberá pelo livro, não era de todo assim e, portanto, como disse, faz-nos pensar muito. E aproveito também para agradecer à Porta Editora, que nos ofereceu este livro e que, de facto, é uma leitura que me tem acompanhado muitos últimos tempos e, por isso, recomendo. E pronto, é tudo por esta Michelinia Histórica, número 27 do podcast Falando História. Já sabem, o nosso livro Atualizar a História está à venda em todas as livrarias do país. O nosso e-mail está sempre aberto à disposição de todos falandohistoriapodcast.gmail.com E pronto, é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Michelinia Histórica A Letra Estória A Letra Estória A Letra Estória Obrigado.